A GILOTINA Tudo que é lado sai da guilhotina. Então as quedas não podem ser as mesmas. Eu não posso entrar na perna de agente explicente. Se não o cara vai me pegar na guilhotina e já leva. Então vamos mostrar uma... Vamos mostrar uma queda que eu sempre gostei de usar que é a queda bem segura em relação a esta manhã. Vamos lá. A queda eu sempre parto para entrar de queda sempre com o braço de distância. Se eu tiver aqui, a minha chance de falhar na queda já é muito grande. Tem criador de tempo para ele defender, de esgrimar a mão e defender. Então sempre aqui, eu sempre procuro um contato primeiro. Ou aqui ou aqui, mas sempre que tenha uma distância no máximo do tamanho do braço. Outra coisa que eu gosto de fazer. Nunca gostei de entrar em queda por entrar. Aqui entra na queda. É muito fácil para a mão dele estar desocupada. É muito fácil para ele ter pneu contra o atacar. Então sempre procuro dar uma cegada nele. É só encostar aqui. Só para ele fiscal. Só isso aqui. O cara fechou quando ele veio, eu estou na perna já. Entendeu? Então vamos lá. Essa aqui a gente vai fazer aqui. Passo a passo. Eu vou cegar ele. Então se eu encostar na perna, eu vou botar um totózinho na cabeça dele. Só aqui. Quando eu fizer isso, eu vou abaixar exatamente o que eu vou pôr. Qual falha que a galera faz? Eu só abaixo aqui. Minha perna não tem pressão e aqui ele pega o meu pescoço rápido. Então eu toquei e baixei. Você tem que afirmar para isso aqui. Está mutando lá por aqui. Toquei e baixei. Ou o meu totózinho ali e baixei. Baixei exatamente o jeito que eu estou. Vou dar uma passada lá dentro. O importante é essa queda. Eu não vou passar a minha cabeça da linha da costela dele. É tudo o que ele quer. Aí. Danado já sabe. Até com o pescoço e a garra. Eu vou aqui. Eu paro a cabeça aqui. Bem aqui. Na hora que eu abaixo, eu dou uma passada na frente e paro a minha cabeça bem no meio da barriga dele aqui. É a minha mão de fora. Essa aqui é a minha mão de dentro ou a minha mão de fora? Minha mão de fora, eu vou abraçar a perna dele aqui. Tá? Peguei tudo bem? Quando eu faço isso na minha perna de trás, eu vou dar um giro. Tá? Vou dar um giro de a mão. Tá? Então eu faço como se fosse um compasso. Abaixei e dei a passada lá dentro e abracei. Quando eu abracei, eu tiro aqui. Tá? Esse é o movimento. Abaixei e fui lá. Tá? No final, o último da lozinha que eu vou dar, eu vou pegar na frente da canela dele. Aqui. Tá? Um pouquinho mais rápido, fica assim. Tô aqui, dentro da lozinha, até o nosso... Ó. Tá? Aqui é o carro. Posso atar? Posso atar aqui? Ó. Pra ter rápido. É daquilo que eu nem vejo. Então quando abraço aqui, meu ombro, eu vou jogar no chão. Ó. Aqui ele é meu. Tá? A gente vai começar só fazendo isso. Vem com a galinha. Ele abaixei. Segundo passo. Passar da frente com a cabeçada nele. Terceiro passo. Abraço com a mão de forma. E dou um giro. Faço com o meu compasso alto. Último passo. Canela. Ergo. Ombro no chão. E para por aqui. Beleza? Beleza? Se eu tentar aqui, ó. A chance de ele vir pra cima e cair na minha meia vara aqui é muito maior porque eu consigo fazer qualquer outra coisa. Tá? A ideia é essa não. Eu botei um gancho aqui. A minha ideia é o seguinte, ó. Tô só trocando disso pra ver só o meu peso, ó. Tá? Boa. Aqui, ó. Aqui, ó. Menta a vibração da mesma coisa. Ó. Travadinho aqui, ó. Seu cotovelo tá bem queixado aqui, ó. Tá? E eu jogando o peso aqui na minha puxada de escaneira aqui, fica direitinho, ó. Pra trabalhar. Eu tiro, boto, mancho. Qual o que você quiser. Se eu tirar com o peso aqui, ó. Minha mobilidade fica bem afetada. Tá? Então vamos trocar uma posição boa pra uma perigosa. Vamos trocar uma boa pra uma metanina, ó. Tá? Aqui. Porra, ele é tudo meu. Fechei aqui. Já é. Tenta botar a barra ali, ó. Vou colocar ele ao giro. Tenta aí. Tenta assim. Tá? Vou dar pra falar pra galera pra evitar de quebrar o pescoço. Até aqui, ó. Tô soltando a minha cabeça no chão. Já é. Tem que pensar que é o seguinte. Às vezes eu vou fazer isso aqui. Ele não é o momento que ele tenta sentar pra fazer guarda. Então solta a minha cabeça no chão aqui que tu apaga. Tá? É sempre lá, ó. Tô protegido. Tô olhando lá. Vou bater com meu ombro no chão. Ó lá. Beleza? Fechei meu triângulo aqui. Abracei a perna pra garantir a posição. Tá? Agora o que eu vou fazer? Vou dar uma jogadinha ali pra lá. Eu quero o quadril dele entre o meu quadril e meu peito, ó. Ó. Me agitei. Beleza? Vamos pra primeira finalização. Primeira finalização eu mantenho meu triângulo justo. Não é com o pé dele por dentro. Tá? Aqui, ó. Fora. Tá? Essa eu não vai puxando na canela dele lá, ó. Trouxe. Trouxe na axila aqui, ó. Tá? É que eu vou abraçar legal, ó. Como se fosse o meu melhor amigo aqui, ó. Abracei. Beleza? Vou fazer como se fosse uma miloca. Vou jogar meu quadril pra frente. Vou jogar meus joelhos pro chão. E pro chão aqui, ó. Tá? Que eu estou na habilidade. Já era. Abracei aqui, ó. Beleza? Vamos lá de novo. Então nessa posição aqui. Beleza? Até aqui todo mundo bem? Meu peso aqui legal, ó. Vou olhar pra fora e direi, ó. Direi. Já fechei. Se a galera quiser ir direto, já pode ir lá, ó. Eu trago aqui, ó. Quanto mais alto, maior a dor dele. Tá? Olha a carinha dele aqui, ó. Olha a carinha. Olha a carinha dele agora aqui, ó. Giovana. Viu só a diferença? Eu gosto de fazer sofrer. Eu vou sempre aqui, ó. Eu tô lá em cima, ó. Tu ganha aqui primeiro pra ele não fechar a perna. Eu vou escalando, ó. Cheguei aqui, meu irmão. Cheguei pro quadril pra cima, ó. Olha pra trás. Tá? Vai devagar. Ih, ó. Um, um. Fechei aqui. O que que pode acontecer? Complicado. Aí, ó. O sapato já sabe. Já vem botando a bunda no chão. Porque quando ele tá aqui, aquele é todo meu. Eu controlo ele completamente aqui. Ele pode ir fugindo essa bundinha mais dele pro chão aqui. Vamos ferrar, ó. Tá? Aqui eu já não tenho mais aquele alcance, ó. Tá? Outra coisa que pode acontecer. Eu tô controlando aqui. Eu vou lá. É. Make a leg straight. Ó. Não consigo trazer aquele pé da perna reta. Tá? Se eu for rápido. Se eu for rápido, ó. Não, o for rápido já é. É meu. Se eu demorar, ele faz a perna reta lá, ó. Tá? Então, em ambas situações. Ou então, em uma situação que ele é muito... Geralmente, você pega um cara elástico. Então, ó. Vamos voltar com a menina. Tem mulher que tem muita elasticidade na brilha. Não vai condicionar. Vai abrir a menina toda aqui, ó. Ela vai passar a volta ao contrário e não vai bater. Nessas situações, a gente vai pra outra opção. Eu vou completamente esquecer essa perna. Tá? A minha mão que tá perto da cabeça dele aqui, ó. Eu vou esquivar aqui por dentro. Deixa eu pegar essa perna pra fora. Não quero mais essa perna. Tá? Então, tô aqui. Ou ele tá com a bunda no chão. Ou eu abri ele todo no dossier. Ou ele fez a perna reta lá, ó. Qualquer das situações. A mão perto da cabeça, eu vou deslimar aqui, ó. Vou entrar com a mão toda. E vou jogar pra fora essa perna. Não quero mais fazer essa perna, ó. Joga lá pra fora. Só progresso aí pra mim, ó. Deixa a perna no riozinho. Vou lá na ponta do pé dele, ó. Com as duas mãos. E é o princípio mesmo. Meu joelho pro chão. Meu pé vai pro chão. E eu puxo pra mim, ó. Tá? Então, fui lá. Peguei aqui. Ó. Finalizei. Joguei em forma. Tá? Vamos trabalhar essas duas finalizações. Pega teu parceiro aqui. Ele bateu. Solta. Solta. Meia boca. Não solta completamente. Vindo aqui, ó. Joga fora. E entra o outro aqui, ó. Muito importante nessa posição. Eu tenho que estar com o meu triângulo fechado. Se eu não tiver com o meu triângulo fechado e começar a puxar aqui. Se ele der um pôr isso pra frente, eu vou instalar o meu próprio joelho. Primeiro ele faz assim, ó. Aí já era. Aí tu foi atacar o cara e tu ficou sem ele. Tá? Então aqui, ó. Isso aqui é super seguro. Aqui eu posso fazer a força que eu for. Ele pode ter a perna da força que for. Porque eu tô garantindo a minha segurança aqui no meu triângulo. Aqui é perigosíssimo. Tá? Eu mesmo já estalei o joelho uma vez. Porque eu fui idiota de fazer isso aqui. Eu já estalei o joelho sozinho. Tá? Então fecha aqui, ó. Sempre. Se tiver aqui e não deu pra fechar, né? Nesta posição, ó. 2 mil para o bate, saia tudo sem pio. Tá? Vai pegar legal. Tem que fechar aqui, ó. Sempre. Justinho aqui dentro. Pode fechar. Travadinho. Tá? Ó. Peguei com ele. Pum. Tá? É. É. Então a primeira coisa que tem que fazer aqui, ó. Quando tá brigando aqui comigo pela chave de benigno aqui, ó. Tá? Eu venho aqui, ó. Tem que aliviar essa pressão. Então posso socar lá. Vou fazer isso aqui, ó. Ou empurro aqui, ou empurro aqui, ó. Tá? Lógico. Posição encaixada é difícil de defender. É antes de ele pegar no talo. Pra começar a pegar aqui, eu vou lá, ó. Peguei fora. Vai vir aqui nesse. Tá? Primeira coisa que eu vou fazer na hora que ele vier nesse aqui, ó. Ó. Sempre trago aqui, ó. O bíceps dele, ó. Passo o pé na frente da cabeça dele, ó. Pego o diário do lado. Tá? Então ele foi aqui pegar, ó. Sentei, puxei, ó. Deixa bem justinho, porque aqui minhas pernas tão longe uma da outra. Então tem que compensar com esse vídeo aqui, ó. Pro meio. Só um. Joelho. Pro meio. Aí eu pego o braço. É... Oi, Thomas. É. Ok. 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 So, aqui, a primeira coisa é citar. Puxa o ar para mim. Legos. O mais importante agora é a minha, porque tem um grande espaço. Eu vou para a minha. Ok? Beleza? Ok. Vamos fazer. Outra situação acontece direto na boca. Situação. Eu meto na perna, defendi. Fiquei aqui por cima. Tá? Isso acontece direto, direto. É... Quais os maiores problemas aqui? Se eu não agir rápido aqui, ele vai sentar fazendo a guarda ou ele vai me derrubar. Tá? E a galera fica muito naquela de único caminho. Daqui você é as costas. Girar para as costas tudo. Entendeu? A girar para as costas é uma coisa importante. Só que tem que ser bem feita. Porque se eu não for bem feita, você tentar o cara te dar o braço aqui, ó. Ele acaba ganhando a queda que era por cima. Então, para girar para as costas dele, é uma passagem que eu gosto. Eu peso completamente o meu peito aqui. As costas dele. Boto o quadro no alto lá. É como se fosse o que eles ficaram fazendo paraquedir. Tá? Eu vou abrir aqui e giro, ó. Tá? Por que? Minhas pernas estão longe do alcance da mão dele. Se eu tentar girar aqui, ó. Ele trava a minha perna aqui e já era. Tá? Então, a gente vai dar um girinho aqui, ó. Eu parei aqui. Trava ele no chão. Chapa ele no chão com o meu peso aqui, ó. Tá? Pode controlar aqui e dá um giro. Vire ele. Tá? É... Vem para cá, rapaziada. Se tá bom que vocês darem uma olhada. Vamos lá. Tô atravessado nele aqui, ó. Como é que eu gosto de jogar aqui? Eu gosto de jogar aqui dessa forma. Meu quadril, o osso do meu quadril e o osso do quadril dele. Por quê? O cara que é bom de chão, marcando o quadril dele, não sabe o jogo dele todo. Tá? Aqui eu vou saber, pelo modo que ele mexer o quadril dele, eu vou saber se ele vai querer sentar pra fazer guarda, se ele vai querer sair voado, se ele vai querer cambalhotar. Tá? Então aqui, ó. O meu quadril, meu osso forçando com o osso dele aqui, eu sinto qualquer variação de movimento do quadril dele, ele já me disse o que ele quer fazer. Então eu jogo aqui. Outra coisa. Tudo que ele quer nesse momento aqui é espaço pra sentar, pra capotar, pra sair voado. Então, pra diminuir a mobilidade dele, eu coloco o pé no chão lá, travado, e jogo o meu peso aqui, ó. Em cima dele, chapado aqui, ó. Adócio ele aqui. Trás de pulgar, o segundo bicho. Aqui, ó. Aqui eu vou estar sempre antecipando, ó. Se ele sentar, eu vou dar um giro, eu vou ficar no 100kg. Se ele cambalhotar, eu caio no 100kg também. Tá? Então é sempre bom aqui, ó. As pernas bem espaçadas, porque ele sentar e virar, eu travo lá. Se ele tentar sentar, eu travo aqui atrás, tá? Se eu tiver aqui, ó. Qualquer agilha dele, eu tô sem equilíbrio, eu meto a cabeça no chão. Aqui, ó. Tá? Outro grande problema aqui. Se o cara se fecha todo, não tem nenhuma oportunidade de botar um gancho, nem nada. Tá? Isso acontece muito na luta. Tá? E você vê as vezes que luta, 3, 4 minutos, o cara aqui, o cara não consegue progredir na luta. Uma opção. Vamos lá. Eu tô do lado direito dele, meu braço abraça o lado esquerdo. Tá? Abraça o lado esquerdo aqui. A minha mão, do lado direito aqui, vai entrar por cima do ombro dele, ó. Beleza? Então eu tô aqui, entrei por cima do ombro dele. Geralmente, pode ser que ele vai estar aqui, ó. Tá? Pra não ir pro batalhão nem nada. Então eu fui aqui, ó. Essa mão que entra vai ficar por baixo. E eu travo ela assim, ó. Como se fosse dar um soco em alguém, tá? É como se fosse um soco sem o dedão. Aqui, ó. No buraco, tá? Isso tem um porquê. Porque quando eu faço isso aqui, eu contraio essa musculatura aqui, ó. Porque qualquer estrangulamento, um dos segredos de uma guilhotina, de um estrangulamento, é você contrair essa musculatura aqui. Tá? Que ela vai fechar aquele espacinho que é por onde o cara respira. Tá? Às vezes você tá na guilhotina, não sabe o que tá acontecendo, mas tá fazendo uma força aqui, aqui, aqui. E aqui, ó. Não tá forçando. Então o cara consegue ficar respirando devagarinho ali, ó. Então trava aqui, ó. Forte. E eu vou puxar contra o peito dele aqui, ó. Conseguir contra o peito dele aqui, ó. Tá? Colado. Essa mão já tava aqui, vem por cima, ó. Agora você segura o meu pulso por cima, tá? Então tô aqui, ó. Fiz o meu giro. O paraquilista lá, ó. O chapeio no chão, ele entrou na perna. Fiz o scrollzinho, o chapeio. Girei e já vem aqui, ó. Ó, tem que ser assim. Tá? Vou ser pra mim, ó. Agora eu faço isso aqui, ó. Eu vou caminhar pra ele com meus joelhos. É isso aqui, ó. Vou abrir um espaço aqui e vou trazer ele. Tá? Esse vai ser o meu movimento. É tudo movimento que ele não espera. O que ele espera aqui, pode ser dele. Ele espera que eu fique brigando pra botar os gastos por cima aqui. Tá? Então, é outra parte da luta. Ou você se antecipa ao movimento, ou você é imprevisível. Tá? São as formas de ter êxito na tua luta com ele. É isso aqui, tá? Ali eu tava me antecipando e agora eu vou ser imprevisível. Vem aqui por cima, abracei. Ó, é só botar esse beijo no chão e botar o outro pé alto. Não inverti. Ó. Tive ele no chão e é alto. Já criei um baita espaço ali onde eu vou rolar ele. Tá? Beleza? Agora o que eu vou fazer aqui é o seguinte, ó. Eu tenho que manter o cuidado. Meu ombro tem que ficar embaixo da cabeça dele, igual um travesseiro. Aqui tem espaço, não tem? Viu? Pode facilmente meter a cabeça pra sair pro lado. Então, minha cabeça cola na dele. Aqui ó. Tá? Fica ao redor. Tá? Agora se liga só. Fica ao redor. Tá? Tá? Tá colado ali que não sai de jeito nenhum. Tá? Vamos lá. Colei aqui, agora eu vou dar de gosto no chão. Ó. Eu tô esparmado. Meu peso é todo no peito dele, ó. Isso aqui com uma estabilização excelente. Não sai daqui. Pode ligar ao cima. Não sai. Não sai. E pra finalizar, eu vou só travar aqui, ó. Trazer pra mim. Jogar meu mão pra frente, ó. Tá? Deixa eu pegar o Jean. Vou pegar o Jean. Vou pegar o Jean. Eu tô pegando o Jean, mano... Ele está pergando o Pilo, ele? É. Posso dar uma maciada na carne então? É. E aí ó. Galera, então aqui ó. Importante, eu não vou dar esse giro. Se eu não tiver pesado adequadamente Se eu tiver frouxo aqui na hora que eu venho ao giro ele vai na minha perna aqui Vai me dar um criadão violento Minha autoestima já vai pro saco Então aqui Chapadão ali, heavy On my chest, like a power gliding Direito Right side, like a window Isso é importante estar sem espaço Deixa a luz para a revista Tempo claro aqui, gravadinho Essa mão por cima da outra aqui Vou inverter o joelho, direito Trazendo o fuchinho aqui Cola a cara na cara dele Vai se matar aqui não vai sair Mantigo travado Agora vai finalizar, vou puxar pra mim aqui Quando eu pulo mais antes de mim Shoulder forward Beleza? Não precisa Ser uma posição rápida Não tem que ir Mantém o cara ali, ele vai se bater No começo ele vai se bater Um vai se bater, fica ali Na hora que ele cansou de se bater Que ele der aquela relaxadinha Aí que vem o terror Bota a pressãozinha ali Vai destino a hora Vamos fazer a giradinha Guardinha aqui Quem gosta de guarda aberta aí? Eu gosto Tem a galera A ninja gosta da caceta A ninja é guardeiro dos monstros Guarda fechada Quem gosta de guarda fechada? Boa galera A ninja gosta de guarda Não quer jeito Beleza Então vamos começar com a guarda aberta Daqui depois a gente vai pegar uma garra fechada Beleza? Vamos lá Guarda aberta o que eu vou fazer? Pra ir pra finalização Vou trabalhar de uma forma Que eu consigo controlar o pulso dele Então se você tiver contralado aqui Vou chutar a forma Vou botar aqui Contralar o pulso Ou então acontece Eu ando e chego perto dele aqui A hora que eu botar a mão no meu joelho aqui Vou pra posição Essa posição vai ser tipo um O pessoal que conhece o Kid Ratchney O pessoal chama de dois em um Quem traz não é essa mão não Essa mão só começa um movimento Quem vai trazer É o porradão que eu vou dar no bicho daqui Beleza? Pode ser daqui Eu posso estar por dentro dele aqui Trabalhando Já vim quebrando a mão dele aqui Vem vendo? Várias pessoas chegam nessa posição Por aqui Dominei Pra eu dominar O que eu vou fazer? Eu vou oferecer De passar minha guarda Completamente Esse ganchinho Vai pedir Passar a guarda Eu jogo pra fora Chamo ele pra 25kg Isso que eu vou fazer Vai vindo Pra sair do show Pode ser daqui Pode ser daqui também Tô aqui Fazendo guarda Vou lá e joguei aqui Tomei o braço De uma forma que ele não abre o braço E convida ele pro 100kg Então não sai do show Aí ó Tá? Na hora que ele vier no 100kg Eu vou entrar na mão aqui Ó O peixe que eu usei ele trouxe Então a outra mão vai lá Deixa ele Pode vir no 100kg Vou pegar ele de 100kg Vou pegar ele na montada Mount Pra montar em mim Vou pegar ele Tá? Vem de novo Mais uma opção pra vocês Tá conseguindo o cachorro Vem aqui ó Ó Cruzei minha pegada Ó Joguei pra fora Cara Vou te falar Menos que o cara saiba 100kg Vamos querer Vem correr Com o 100kg Aqui ó Tirou o gancho Vou pegar o 100kg Ó Calma Ó Vem lá Mantém travadinho aqui Já é Já Chega aí Já Agora está ferrado Cross my grid Tá? Então vamos lá Tô aqui Jogando pro Jean aqui Já tô aqui Galera Tô dominando Puxo dele de bajada Trabalhando o braço Aqui ó Como é que vai jogar o braço Pra dentro? Simples pra caramba Aqui é mesmo de avô Aqui dentro Se não Aqui ó Ó Dominei aqui Convido ele Tem que ser aqui o Jean Isso Abracei aqui ó É no convite Que ele morre Aqui ó Pode montar Já Monta aí É travada Montada Pode Ficar A pressão aí Entendeu? Ó Olha lá Legal Não tem jeito Já era Tá? Vamos Então trabalhar Isso aqui Trabalha as várias formas Esse ambiente Vamos chegar nessa direção Aqui ó Ó Ó Aqui Aqui ó Não consigo ver Ó Ó Já o meu jeito pra dentro Ó Já era Tá? Várias maneiras Tá? Pode vir aqui ó Joguei na hora que ele jogar Sempre que o cara passou a onda daqui pra cá ó Dá pra pegar Ó Eu gosto de pegar aqui E aí eu convido ele pra vir Galera Tá? Vamos pegar essa posição Tchau 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 O que é isso?